olá no vídeo de hoje a gente veio falar sobre porque é que a gente não participa de encontrinho de galopsita a gente no caso é o que vocês não estão vendo ele não que tá aqui ó eu tô sentada aqui ele tá no meu colo no chinelo dele tentando destruir esse chinelo dele com muito ódio no coração eu não tô pegando ele para não tomar uma bicada olha lá olha que já fez com chinelo todinho olha aqui o pessoal tá vendo a sorte que esse chinelo é velho olha que tuco não é possível isso com essa vergonha no meio do vídeo vocês estão vendo o ódio no coração do pituco gente é por isso que a gente não participa de encontrinho que essa pessoa encontrar o pituco ela vai querer desencontrar na mesma hora é mentira gente não é esse motivo não mas se você tá chegando aqui nesse canal agora se você é novo aqui muito bem-vindo se inscreve aqui tem um sininho aqui embaixo para você ativar as notificações para sempre que eu fizer vídeo novo você ser avisado e desse eu gostei e se você já é habitué aqui do canal se você já gosta dos vídeos já deixa seu gostei aí para gente o que que acontece nesses encontrinhos as pessoas levam as suas calopsitas e vão se encontrar em um lugar se o lugar for aberto né já aí já tá um motivo para eu não levar o pituco eu não vou levar o pituco para um lugar aberto apesar de ele ter as alas aparadas ele pode sair voando baixo se assustar passar um cachorro enfim mil coisas podem acontecer um gato no avião mil coisas podem acontecer que a gente já sabe que calopsita a gente não deve ficar levando para lugar aberto por causa desses riscos a brena mas você pode levar ele para um encontrinho no lugar que é um lugar fechado então o que que acontece as pessoas levam as suas calopsitas de todos os lugares de todas as procedências e aí aquelas calopsitas elas ficam todas lá no mesmo ambiente só que a gente não sabe como está a saúde dessas outras calopsitas então a gente está juntando a não meu anjo olha aqui a não vai mostrar pessoal olha aqui não olha não é possível isso no meio do vídeo que vai para lá pituco tá ficando velho e doido eu acabei de pôr ele para lá agora olha isso aqui não sei se vai dar para vocês verem tem eu tô com duas olha aqui um furo no dedo olha aqui tá dando vocês ver daí olha isso dois furo em cada dedo até perdi aqui que eu tava falando mas enfim você tá expondo a sua ave ao contato com uma outra ave com várias aves que você não sabe se elas estão doentes se elas estão saudáveis muitas vezes ela tá ali o negócio tá começando a se manifestar ainda está até ativa mas ela já tá doente e vai passar a doença para outras aves que estão lá no mesmo ambiente algumas doenças de aves podem ser transmitidas de ave para ave pelo ar então você tá ali no mesmo ambiente a sua calopsita com outras calopsitas que você não sabe se estão saudáveis estão doentes aí um pega numa calopsita pega na outra já tem um risco de levar alguma coisa pega no a calopsita sobe aqui daí a pouco outra calopsita sobe aqui enfim é aquela bagunça de calopsita que você está indo em outras calopsitas é um contato muito próximo das calopsitas ali e podem ser transmitidas doenças ali de umas para as outras então é por isso que eu não participo de encontrinhos eu falo eu se vocês quiserem eu até vou eu brena vou sozinha mas eu não levo pitucos por causa do risco de transmissão de doenças dessas doenças que podem ser transmitidas aí pelo ar e a gente sabe né gente como são esses encontrinhos né como eu falei um pega a calopsita do outro da época pega a própria calopsita da época calopsita sobe aqui da época outra sobe então assim é muito contato físico além do risco da doença passar pelo ar antigamente gente mas isso em 2005 quando eu comprei pitucos eu não tinha noção nenhuma eu era uma pessoa retardada eu levava pitucos para passear no mercado central quem conhece o mercado central aqui em Belo Horizonte gente que é um lugar incrível inclusive para turistas incrível para você fazer várias coisas mas não é lugar legal para você comprar bichos eu levava pitucos lá gente para passear eu achava que ele ficava feliz de ver os outros bichos lá as outras calopsitas e olha o que ao que eu estava expondo pitucos gente aquele monte de doença porque lá é um monte de bicho junto um com o outro é doença de ave circulando ali é um monte de bicho doente eu levava pitucos para passear nesse ambiente mas isso foi em 2005 eu não conhecia o veterinário pitucos ainda e eu era uma pessoa sem noção eu não tinha noção desse risco eu achava que ele tava ficando feliz de ver as outras calopsitas lá ganhou lá dos coitados e era um risco que ele tava correndo alto inclusive mas aí depois que eu conheci o veterinário do pitucos que eu comecei a ter mais noção das coisas eu fui mudando a minha visão com relação a isso com relação a doenças e hoje eu tenho muito cuidado com tudo isso tanto que tu tá aí na gente com 15 anos feliz e saudável e me bicando como se fosse uma calopsita de um ano de idade ao risco inclusive vamos supor que eu fui sozinha num encontrinho aí cheguei lá todo mundo com as suas calopsitas ao risco inclusive de eu levar uma doença para casa levar uma doença para o pitucos eu tô lá em contato com aquelas aves eu fui contaminada e eu levo uma doença para o pitucos a esse risco então quando eu tenho contato com outras aves que são aves doentes né tenho contato com as mãos por exemplo eu lavo bem as minhas mãos eu higienizo tudo para poder ter contato com o pitucos de novo para não correr o risco de levar nenhuma doença isso não só para calopsita como também para outras aves eu já fiz um vídeo aqui é no canal que chama é doença de calopsita que transmite para outra uma coisa assim que eu falo sobre isso e também vocês sabem que eu já cuidei de várias aves da rua doentes de vários pombos doentes né então eu preciso muito ter esse cuidado de não levar nada para os meus bichos os meus bichos né gente pitucos e titi titi não tem aparecido aqui nos últimos vídeos que se está muito louco ele fica ele me vê gente fica enlouquecido ele quer pular em mim ele quer voar para mim ele fica enlouquecido então ele não consegue gravar vídeo civilizadamente sabe ele tá aqui né porque ele quer voar para minha cabeça ele fica louco no meio do vídeo já deve ter visto aí então tô deixando titi mais quieto lá também não levaria titi para nenhum encontro por causa disso então gente ave não tem um cartão de vacinação né não tem vacina para calopsita não tem nada então você não tem como saber de antemão se aquela calopsita se aquela ave tá doente às vezes você olha tá com a carinha boa mas no dia seguinte ela vai prostrar porque a já tá doente então não tem como a gente saber antes então eu vim falar o que que eu não participo desses encontrinhos por esse motivo e eu recomendo também que vocês não participem pelo mesmo motivo vocês não sabem se a ave tá doente se não tá ah mas eu sei todo mundo que participa desse encontrinho a ave tem veterinário vai no veterinário isso não é garantia de nada gente infelizmente não é uma garantia se você quiser correr o risco né aí eu inclusive não sei se vocês sabem mas existem vírus aí que a calopsita que transmite de uma calopsita para outra que são vírus que vão matar a sua calopsita e não tem tratamento não tem cura não tem nada a sua calopsita pegou já era pesquisem aí depois circovírus borna vírus tem uma série de doenças aí que não é uma doença bobe que não são doenças bobinhas que a não mas se a minha calopsita pegar isso depois eu levo no veterinário e e trato e ela vai ficar bem não tem doenças que a sua calopsita pode pegar de outra ave pelo ar ou pelo contato de de mão e ave que vão levar a sua calopsita a morte que podem levar a sua calopsita a morte então gente apesar desse vídeo parecer um tema bobo ah porque que a brena participa de encontrinho é um tema muito sério porque eu tô trazendo essa informação importante para vocês aí mas é isso tirando o terrorismo espero que vocês tenham gostado desse vídeo pituco tá quietinho vocês estão vendo né tá mudo tá tá ali dentro da galera de mudo tá fazendo um pio de reflexão tá no cantinho do pensamento espero que vocês tenham gostado desse vídeo não se esquece de deixar seu gostei de seguir a gente no instagram gente no instagram tem coisa lá todo dia aqui no youtube é uma vez por semana só no instagram tem coisa lá tem coisa lá o dia inteiro é isso obrigada por assistir e até o próximo vídeo